Há tanta explicação sobre como se chega a tal taxa de transmissão de covid, coronavírus, entre as pessoas. Eu não compreendo, é difícil. Não, tem que ser levado em conta o número de pacientes internados, de casos. Nós não estamos testando a população. A gente tem uma dimensão de como está se dando a transmissão com base nos casos graves. E aí não se tem um resultado que possa ser levado em consideração. Mas a matemática do povo que está de zóio na bicha aponta que em Marília a taxa está muito alta. Isso aponta para uns próximos dias bem delicados. Cuidado Marília, vamos contrapor o cartesianismo. A segunda onda não dá sinais de recuo em Marília. A cidade registra um índice de transmissão de 1,25. Isso significa que 10 pessoas infectadas com a covid-19 podem transmitir a doença para outras 13. Quando nós consideramos os casos em transmissão, que é um valor entre 800 e 1.000, depende do dia, pode chegar a 1.000 pessoas transmitindo para mais de 1.200 pessoas. Então, no atual momento, Marília passa por uma situação extremamente delicada. Em outras cidades como Bauru, a situação é inversa. O índice de transmissão está em 0,85. Isso mostra que os casos estão com tendência de queda, ao invés de aumentar. Quando uma taxa de infecção está alta, ela resulta quase que imediatamente no aumento de internações em leitos clínicos e UTIs. Mas quando ela baixa, leva pelo menos 30 dias para que o reflexo seja sentido na diminuição no número de internações, em leitos clínicos, UTIs e também de mortes. Cepas mais transmissíveis e mais agressivas provocam um tempo maior de internação do infectado. Em todo o estado de São Paulo, o índice de transmissão é de 0,97. Presidente Prudente registra o maior número, 1,41. Outro fator que chama a atenção é o número de pessoas contaminadas consideradas em situação de transmissão. Em Marília, em janeiro, eram 50. Na semana passada, mais de mil. Nesse momento, a gente precisa de muita paciência ainda para reforçar as medidas preventivas e tentar acelerar o máximo possível a vacinação. A vacinação contra a covid avança mesmo que lentamente. Segundo o Instituto Butantan, a partir de maio, o efeito benéfico da vacinação em massa começa a ser sentido na prática. Exemplos isolados mostram a eficácia do imunizante. Além de trazer internações e mortes, o índice de transmissão alto não colabora para a regressão de fase dentro do Plano São Paulo. Cidades que apresentam índices ruins podem permanecer por mais tempo na fase vermelha, como é o caso de Marília.